E o plano está estruturado em torno de cinco eixos. O primeiro eixo, que é um eixo de infraestrutura e desenvolvimento de ar, que é um eixo que olha para todas as dimensões das infraestruturas críticas necessárias que um país precisa ter para desenvolver sua inteligência artificial de maneira mais soberana e autônoma. Um segundo eixo, que diz respeito à difusão, formação e capacitação, e aí a gente está falando de mão de obra, de pesquisadores, de recapacitação, então a gente está falando de todo esse universo que vai desde os pesquisadores ao mundo do trabalho, que também é, digamos assim, uma infraestrutura crítica, porque sem pesquisadores, trabalhadores que estejam capacitados para usar a inteligência artificial, não basta a gente desenvolver os sistemas, a gente precisa ter condições de uso. Aí a gente tem dois eixos, um voltado para aplicações de ar, para melhoria dos serviços públicos, um outro eixo que seria para inovação empresarial, e um eixo de governança. E além desses cinco eixos que compõem o que nós estamos chamando de ações estruturantes, nós temos um conjunto de ações que a gente está chamando de impacto imediato, ou de curto prazo, mas nos diz respeito a aplicações já existentes, soluções de ar que já estão, de alguma maneira, desenvolvidas, sendo utilizadas e que devem ser, contar com maior investimento e apoio para que elas possam efetivamente ter um impacto imediato positivo na sociedade brasileira.